A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu avô foi servidor do TJDFT e foi a minha maior fonte de inspiração para trabalhar aqui. Essa é a minha história. Meu nome é Fabiola Mello, eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e sou aluna do GRAM. A minha família vem de origem mineira, né, mas eu nasci aqui em Brasília. Tenho uma irmã gêmea e um irmão mais novo. Meu pai sempre foi muito batalhador, né, então ele sempre lutou, ele e minha mãe, para que a gente conseguisse estudar, de fato, numa escola particular. Eles até tentaram colocar a gente numa escola pública, mas minha irmã foi assediada na porta da escola e meu pai não quis. Então nós três estudávamos numa escola particular, lá na cidade, né, onde a gente mora. Então, assim, quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer o curso de... Já fazia francês no centro de línguas, né, mas eu comecei o curso e vi que, de fato, não era aquilo ali que eu queria, que eu queria mesmo era o direito. Eu sempre tive isso na cabeça que eu queria fazer direito, que eu ia passar no tribunal. Demorasse ou não, eu ia estar lá dentro. Logo que eu saí do ensino médio, eu já pensava em concurso público também, né, Afinal de contas, eu fui criada dentro de uma família em que se ouvia falar muito bem de concurso público. Tenho vários parentes que são servidores do Tribunal de Justiça. Um deles é meu avô, que foi, assim, minha fonte de inspiração. E eu cresci vendo isso. Então, eu via trabalhando muito lá dentro do tribunal, muito feliz, com a qualidade de vida muito boa, e eu almejava isso. Então, assim, eu foquei muito nisso. É claro que a caminhada, ela não é fácil. A gente precisa renunciar. E eu fiz muitas renúncias. Eu reprovei muito, fiz muita prova, muita prova mesmo. Às vezes viajava para outros estados para fazer prova de tribunal também, porque o meu grande foco era tribunal. Então, eu fiz o concurso de 2013. Achei que tinha ido muito bem, mas não. Eu reprovei e eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ia ficar chorando o tempo inteiro por conta dessa reprovação, ou eu ia, de fato, voltar a estudar e pegar a firma. E, assim, eu decidi estudar. Me matriculei no Grão Line. Eu gosto muito da organização da plataforma, né? Os vídeos muito bem organizados, a qualidade dos professores também é muito, muito boa. Os professores são, assim, excepcionais, porque ali tem professores muito bons. Então, a gente pode escolher aquele que a gente tem uma afinidade maior e assistir toda a aula dele. Se ficou faltando alguma coisa, a gente pode procurar em um outro professor também e complementar ali professores da mesma disciplina que têm abordagem pedagógica diferente. Tem alguns professores que são, assim, eu tenho um carinho enorme. Um deles foi o Aragonê, que pra mim é um excelente professor de Direito Constitucional. É um excelente, assim, uma pessoa que incentiva mesmo a gente a estudar. Quando eu ia acompanhar o meu avô nas consultas lá dentro do próprio tribunal, às vezes eu encontrava o Aragonê no corredor e ele falava, ó, compensa, estudo, trabalhar aqui é bom. Então, assim, foi um grande incentivo pra mim. Então, em 2015, eu fui... chegou, né, o dia da prova, assim, eu tava muito... Eu me sentia muito preparada pra prova, porque eu tinha dedicado quase dois anos da minha vida literalmente só pra essa prova. A prova de analista, ela é de manhã e a de técnico foi à tarde. A gente saiu da prova no primeiro horário, né, foi almoçar, procurou um restaurante ali pertinho. Nesse meio tempo, caiu uma chuva, uma chuva, assim, torrencial. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela, de tanta chuva. Nessa chuva, a gente só conseguiu parar na Marquise de um supermercado e procurar um guarda-chuva pra poder ir. Então, a gente pedia pras pessoas venderem guarda-chuva pra gente ali na porta e não conseguia. Tentava comprar no mercado e não tinha. Então, a gente chamou as pessoas no meio da rua pra ajudar a gente. E assim foi feito. A gente conseguiu parar uma menina, contamos a história pra ela e ela prontamente nos colocou dentro do carro dela e nos levou até o seu Uber. E eu digo, assim, que se não fosse essa pessoa, a Júlia, eu não teria sido aprovada, né, não teria conseguido o concurso que hoje eu passei, de fato, né. Eu digo, assim, que nem sempre depende só da gente, né. A gente estuda, a gente faz a nossa parte, mas a gente precisa contar também com a força de Deus pra nos blindar até a prova. No dia que saiu a primeira fase, né, assim, sem a nota da redação, eu tava na casa da minha irmã e saiu o resultado, ela mandou no grupo da nossa família. E meu avô, ele tava saindo de Brasília e indo pra casa dele em Minas, né. Tá meu avô dirigindo, minha avó do lado dele, né, e se ela conta essa história, ele parou no acostamento, pôs a mão na cabeça e chorou. E aí foi muito bonito esse dia. Quando saiu o resultado final, que de fato eu tinha sido aprovada, foi uma festa muito grande na família, né, contar pra todo mundo, mas o dia, assim, mais marcante mesmo pra mim foi o dia da minha nomeação. O dia que saiu lá a convocação pra eu ir pro tribunal. Meu avô veio de surpresa da fazenda pra cá, ninguém nem sabia que ele tava vindo. Derrumou uma desculpa pra vir. A gente mora, né, ele tem uma casa muito perto da nossa. Quando eu cheguei lá, meu celular bombando de mensagem no WhatsApp. Eu ia ouvir minha nomeação. Parecia que Deus tinha organizado tudo isso. Todas as pessoas que eram importantes pra mim naquele momento. Então tava minha madrinha, minhas tias, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quando eu abri a porta e vi que eu tinha sido convocada, eu comecei a gritar. E meu avô veio. E ele, todo mundo, né, me abraçou. Mas a cena que eu queria, que eu imaginava, Deus me proporcionou sem eu nem imaginar que seria daquela forma. Eu sou Geraldo Bernardo de Mello. Trabalhei no servidor do Tribunal de Justiça durante 11 anos. Trabalhei 10 anos só no local de trabalho. Eu tenho minha neta Fabíola de Sousa Mello, que engrençou no tribunal em minha função. Tenho o maior orgulho disso. Aquele dia pra mim, assim, foi muito marcante. A vida, ela muda muito mesmo, né? Graças a Deus a gente passa a ter um pouquinho mais de condição financeira e pra ter a nossa independência. Eu pude começar a viajar. Me dei um pouco de liberdade durante um tempo, pra eu poder aproveitar um pouco a vida, né? Botar as coisas em um equilíbrio. E depois, com um grupo de amigos, né? Eles falaram, Fabi, vamos voltar a estudar. E aí fizemos a assinatura ilimitada do GRAM, porque, afinal de contas, ainda não cheguei no cargo final, que eu almejo. Então, eu continuo estudando, né? A prova de o concurso do tribunal tá pra sair. Então, desejo ainda galgar outros cargos lá dentro. Vou me casar agora, se Deus quiser, e a pandemia permitir. E meu noivo, assim, ele me apoia muito a continuar estudando, a crescer, né? Ter meu parceirão. Então, meu, muito obrigada a ele também. Eu sou Fabiola Mello, sou servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sou o GRAM e todo mundo pode. kunna. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto